Coração Queria ter você Conquista sem sentido Mesmo sem querer Fazer ficar comigo Mais um dia o coração se solta Hoje só sei viver Do que foi prometido Não pude entender Que o amor é um perigo Mais um dia o coração se solta O coração se solta Não queria revolução de volta Hoje só sei que Joguei com seu coração E me magoei demais Sonhei em sentir emoção Eu não quero mais brincar de amor Hoje só sei viver Do que foi prometido Não podia entender Não podia entender Que o amor é um perigo Mais um dia o coração se solta O coração se solta Não queria revolução de volta Hoje só sei viver Hoje só sei que Joguei com seu coração E me magoei demais Sonhei em sentir emoção Eu não quero mais brincar de amor Sonhei com seu coração E me magoei demais Sonhei em sentir emoção Eu não quero mais brincar de amor Sonhei em sentir emoção